Fala galera! Lembrando que eu tô aqui pra dar dicas super rápidas, mega rápidas, ultra rápidas no Pokémon GO Se eu continuar falando assim não vai ser rápido Mas vamos lá, o que interessa E é isso aí galera, vamos ao que interessa, eu peguei meu celular aqui A primeira dica que eu vou dar pra vocês é um easter egg O que é um easter egg? É ovo de páscoa Tipo, em inglês, easter egg seria tipo aquela parada que tá escondida no jogo E você pode usar ela no jogo, mas só que ela não vai ser claramente mostrada pelo jogo pra você E easter eggs costumam ser coisas inúteis, mas no caso não é tão inútil assim Eu vou mostrar aqui pra vocês esse easter egg, esse easter egg é o easter egg do Eevee As evoluções do Eevee, o Eevee pode evoluir pra Vaporium, Flare ou Jolteon E nesse easter egg a gente pega um Eevee Por exemplo, evoluiu pra Jolteon, a gente pega um Eevee e muda o nome dele Muda o nome dele, se você quiser que ele evolua pra Jolteon, você chama ele de Spark Ó, Spark, dessa forma Se você quiser evoluir ele pra Flareon, você chama ele de Pyro Pyro Beleza? Se você quiser evoluir ele pra... esqueci o nome... Vaporium Você chama ele de... Rainer Rainer Beleza? É isso aí galera, era só isso que eu tinha pra dizer pra vocês E se quiser mais dicas de Pokémon GO, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos e até a próxima!